Você falou do Piqueires, né? O crescimento do Piqueires também nesses últimos jogos, extremamente vertiginoso, né? A gente brinca aí, Piqueires, Piqueires, o bobão da vez, na brincadeira de Scarpa com ele, enfim. Até porque é um menino super carismático, um cara extremamente do bem, atencioso pra caramba. Mas como taticamente, se tecnicamente não compensa com a bola nos pés, mas até que tem evoluído bem. Mas como é que taticamente é um jogador que ele é sólido, que é muito difícil você encontrar o espaço pra atacar as costas do Piqueires e se tornando, na minha visão, até um jogador em muitos momentos mais completo que o Vinha. E assim, o detalhe é que quando chegou, a gente viu muitas críticas, ele de fato demorou pra entrar no ritmo, pra mostrar esse jogador que hoje ele é. E curioso que eles brigam pela posição na seleção do Uruguai e hoje eu sinceramente não entendo o Piqueires fora e o Vinha dentro. Você acompanha o futebol italiano, o Vinha não vem jogando na Roma do Mourinho, nem na seleção, acho que ele é reserva na seleção. E teve chance, teve algumas oportunidades. Então, o Piqueires evoluiu demais, é um cara que ele mostrou que com trabalho, que com entrar nesse time já formado, nesse time já consolidado, ajuda bastante. Ele teve lá o período de adaptação, participava pouco da fase ofensiva, mas um defensor hoje, um cara completo, um cara que joga todos os jogos também, se precisar. Teve uma lesão, se não me engano, só no ano passado. Então, além de tudo, é um jogador que também tem aí uma vitalidade muito forte no ataque agora, ajudando ali o lado esquerdo com o Dudu, com o Rony quando cai por ali. Eu, sinceramente, prefiro hoje, se você fosse perguntar pra mim quem que eu escolheria, pra mim, Piqueires, pra mim já é mais jogador que o Vinha foi no Palmeiras. É, e outra coisa, o Rodrigo Santiago aqui no chat levanta aquelas eleições polêmicas que a gente adora, dizendo se depois do Roberto Carlos e do Júnior ele é o melhor lateral esquerdo da história do Palmeiras nesse período recente, né? Eu vou fazer uma menção honrosa ao Zé Roberto. O pouco e proporcionalmente que o Zé jogou com a cabeça do Palmeiras foi incrível, né? Incrível. Com 40 anos, um jogador voando fisicamente, que parecia que tinha 22, tecnicamente um monstro, né? Um dos melhores jogadores que eu vi com a bola nos pés, em termos de leitura, de noção tática, de passe pra quebrar linha, pra construção de jogo, fazendo aquele corredor por dentro também. E, Fê, ele é um exemplo daquilo que a gente falava ontem, né? É um cara que não pode fazer uma função só. Ele foi meia, foi segundo volante, primeiro volante e lateral esquerdo. Não, o monstro, né? E ele foi um símbolo desse resgate do Palmeiras, né? Assim como o Dudu, que foi um símbolo técnico, e o Zé também um símbolo técnico, mas o símbolo de liderança, porque o Dudu foi adquirindo a liderança com o tempo, né? O Zé já chega maior que o Dudu ao Palmeiras. O Dudu chegou com uma grande contratação, fato, pela bola que estava jogando. Mas agora, quando chega Dudu e quando chega Zé, existia um nome mundialmente conhecido, um espetacular, extraordinário jogador de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, que chega pra, como ele mesmo disse, pra bater no peito e se orgulhar de que estava jogando no Palmeiras. E o Dudu chega pra ser o líder técnico em campo ao lado do Zé, pra resolver ofensivamente como resolveu. E aí foi galgando, claro, o lugar dele, que hoje é super especial, entre os maiores jogadores de todos os tempos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não dá pra se esquecer de dizer, Roberto, que... Tem que contar aquele lance contra o Cruzeiro, né, cara? Aquele carrinho que ele desliza e tira... São lances icônicos, né? Só ficam na memória, cara. Aquela campanha de 2016, esse é o lance icônico, esse é o lance clássico da campanha, daquela deslizada com a tirada de barriga, foi algo que todo mundo vai lembrar sempre, eternamente. E foi motivo de chacota quando ele fez aquele discurso lá. Foi motivo de chacota de boa parte dos rivais. Hoje eu tenho certeza absoluta que muitos estão arrependidos de terem feito aquelas brincadeiras e chacotas com ele. Obrigado. 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 Obrigado.